A gente viu inclusive uma visita ilustre ali na arquibancada da seleção. Exatamente, ela tá ali escondidinha, disfarçada, mas a câmera do Esporte Espetacular flagrou o atriz Bruna Marquezine, a namorada do Neymar. Valeu, ela tá tentando se esconder, mas tá ao vivo aí no Esporte Espetacular, não tem muito jeito não. Apareceu aqui, a gente tá mostrando, não é isso? Tá na expectativa de acompanhar o treino do Neymar já já. Olha o Neymar aí. Aí Neymar, a Bruna tá por perto, tá de olho aí, vai acompanhar o treino. Faz bonito, hein? Será que vai ter gol pra Bruna Marquezine? Tamo de olho, vamos ver o vídeo. Ali, você tá vendo? A gente tava falando com o Neymar e já tava se exibindo pra Bruna, fazendo uma embaixadinha. Muito bem, antes de falar de um outro adversário sul-americano do Brasil, vamos mostrar uma imagem que acabou de acontecer, né? Acabou o treino coletivo, olha só o Neymar. É, junto com os parentes da Bruna Marquezine, pelo que dá pra gente notar, tirando uma fotinha lá, Glenda. Ela veio acompanhar o treino e foi presenteada com essa foto ao final do treino e provavelmente ele deve ter dedicado a ela um dos gols que ele fez no coletivo de um pouquinho antes, não foi não? Certamente. Olha, a Bruna Marquezine é essa que tá atrás do Neymar, de chapéu. Ficou aqui, chegou cedo, acompanhou todo o treinamento da seleção. Bom, e pelo jeito agora eles vão poder curtir a tarde juntos. E agora a gente vai mostrar mais um flagrante aqui do Esporte Espetacular, um flagrante bem fofinho, bem romântico, do casal 20 do momento. Coisa que as mulheres adoram, né? Olha lá o Neymar com a Bruna Marquezine, tirou o chapéu dela, bateu foto, fez uma dança de caipira ali. Aí ele percebeu que as câmeras estavam filmando, Glenda. É, não tem muito jeito agora não. Ninguém dá descuido pra esse casal. Não dá não, de jeito algum. Depois ali eles ainda ficaram juntinhos, ficaram abraçadinhos. E muitos dizem que eles se separaram, na verdade o pai do Neymar me falou semana passada que eles nunca estiveram separados não. Eles só estiveram um pouco distantes, mas nunca romperam o namoro não. Eu acho muito bonitinho esse casal. Torço pelos dois, Bruna e Neymar. Combina bastante. E que ela dê muita sorte, muita tranquilidade pro Neymar nessa Copa do Mundo. Afinal de que nós precisamos muito de você, Neymar, mas muito mesmo. Exatamente.